Boa tarde a todos. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. Como ele falou, meu nome é Daniela Grillo. Eu coordeno o Programa Estadual de Imunizações e a Vigilância das Vênios Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre a nossa Lei Estadual, número 10.913. Essa lei é uma lei bastante recente, ela foi publicada em novembro de 2018 e ela trata sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação no ato da matrícula nas escolas públicas e privadas. O intuito de estarmos aqui hoje discutindo essa lei é porque surgem muitas dúvidas relacionadas à operacionalização da mesma, de forma que a gente não tenha simplesmente um ato burocrático de cobrar o cartão de vacina e sim que a gente tenha uma ação efetiva de melhoria das nossas coberturas vacinais. Então, inicialmente, vou falar rapidamente sobre o calendário de vacinação, porque o foco da lei é o calendário nacional de vacinação. Esse calendário brasileiro é definido pelo Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, e ele corresponde ao conjunto de vacinas que são consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país, ou seja, aquelas vacinas que nós vamos ter um impacto na saúde pública, né? Reduzir custos com assistência, promover qualidade de vida das pessoas. E o nosso calendário de vacinação, ele é recomendado desde o nascimento até a terceira idade, e as vacinas, elas são distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação. Então, a gente tem hoje o calendário de vacinação que vai desde o nascimento até a terceira idade, mas para tratarmos dessa lei, nós vamos nos concentrar na criança e adolescente. O que a gente não pode perder de vista quando a gente fala de calendário de vacinação? A imunização, ela não só beneficia quem foi ou está sendo vacinado, mas ela beneficia toda a população. Por isso que nós falamos que o que a gente faz, né, enquanto política pública é o quê? Imunidade coletiva. E nós, então, fazendo essa proteção da população, nós temos menos chances de contrair qualquer tipo de infecção causada por vírus e bactérias, e é uma das medidas mais eficazes no combate das doenças no Brasil. Então, a gente, né, sabe o quanto as vacinas, elas são importantes na prevenção das doenças e como que a gente diminui a carga de determinadas doenças com um simples ato de vacinar. Então, assim, o que gerou essa lei estadual, né? A gente tem vivido queda das coberturas vacinais de rotina em todo o país, né? Nos últimos três anos, nós, então, podemos verificar queda dessa cobertura de rotina, principalmente no público infantil, e isso nos preocupa muito. Apesar de alguns avanços no último ano, né, no ano de 2018, houve um alerta muito grande sobre a queda da cobertura vacinal das crianças no país, mas isso ainda não foi suficiente para alavancar os índices de vacinação. Então, mesmo que nós tenhamos, né, uma melhor cobertura no ano de 2018, ainda não é suficiente para os patamares que nós gostaríamos, né, que é o índice preconizado pelo Ministério da Saúde. E, como eu falei, é uma situação que ocorre em todo o país, e isso é muito preocupante. Aqui no Estado do Espírito Santo, houve, então, a melhora da cobertura de todas as vacinas do calendário da criança, mas no ano passado, né, pelos dados preliminares, as únicas vacinas que nós estamos, do calendário infantil, de criança menor de um ano e de um ano de idade com cobertura adequada, são as vacinas BCG e rotavírus. Então, aí, demonstra o quanto nós precisamos trabalhar para a melhoria da cobertura vacinal. E, para isso, nós precisamos do apoio de todas as equipes de saúde, né, e também, claro, da sensibilização da população, entendendo a importância da vacina para a sua saúde. O que a gente pode, então, atribuir à queda da cobertura vacinal? Nós não acreditamos num único fator, por isso, nós acreditamos que seja algo multifatorial. É uma tendência que nós já vínhamos tendo em alguns anos, e aí isso se acentuou, principalmente, nos últimos três anos. O que pode, então, estar responsável pela queda da cobertura vacinal? Pode ser devido à falsa sensação de segurança da população com relação às doenças imunopreveníveis, ou seja, a partir do momento que eu não vejo mais casos de poliomielite, mais casos de sarampo, né, no meu meio, eu acabo descuidando, deixando de vacinar. Então, isso pode ser uma situação que algumas pessoas estejam com essa falsa sensação de segurança. Outra questão também, que nós verificamos, até nos nossos diagnósticos de monitoramento rápido de cobertura, é muito relatado por que os pais deixam de vacinar os seus filhos. Muitos relatam falta de tempo. Então, quando você faz um monitoramento rápido de cobertura, e aí você encontra uma criança em atraso vacinal, quando é feita a pergunta para a família, por que você deixou de vacinar o seu filho e ele está em situação de atraso? É muito comum a fala de falta de tempo. Então, nós temos também que lembrar que a sociedade, ela vem se transformando. Muitas mulheres, hoje em dia, estão no mercado de trabalho, e a gente não tem mais aquela mãe dentro de casa cuidando dos seus filhos. Então, também, essa falta de tempo pode ser responsável pela queda da cobertura vacinal. Outra questão também muito marcante, são as informações falsas sobre as vacinas. Então, com o advento das redes sociais, a informação, né, ela tem se espalhado muito rapidamente, para a coisa positiva e também para a coisa negativa. Então, o importante é nós termos um filtro, né, dessas informações, sempre buscar fontes, né, confiáveis, para, então, a gente, né, ter um respaldo para as nossas ações. Informação falsa, né, na internet, como, por exemplo, as redes sociais, né, Facebook, Instagram, né, também no celular, WhatsApp, a gente acaba recebendo muita informação inverídica sobre as vacinas, que acabam amedrontando as pessoas, principalmente relacionadas a efeitos colaterais e também relacionados sempre a alguma composição da vacina, que as pessoas acabam inventando, como se a vacina tivesse causado alguma situação para determinada pessoa. É importante também destacar que as vacinas, como qualquer medicamento, elas não estão isentas de efeitos colaterais, né, mas a gente sabe que as vacinas são muito seguras e eficazes. Então, quando você oferta o produto para o usuário, você sabe que é um produto de qualidade, mas que não está isento de efeito colateral. E a gente pode ter alguma reação adversa, né, o que é mais comum de acontecer são reações brandas, né, próprio da reação que o organismo está tendo para a produção de anticorpos, como febre, dor no local, isso são situações comuns. E eventos adversos graves é uma situação rara, né, Então, quando a gente pesa o benefício-risco da vacinação, o benefício supera em muito risco. E lembrando que as doenças para as quais a vacina está protegendo, elas são muitas das vezes graves, incapacitantes, né, podem levar a sequelas, inclusive ao óbito. Então, a gente não pode deixar que informações falsas façam com que a nossa população não tenha uma boa adesão ao calendário de vacinação. Outra questão também que a gente vivencia são os atrasos e os problemas nos registros de dados. Então, isso também dificulta o nosso diagnóstico das coberturas vacinais. Nós precisamos muito do apoio dos profissionais de saúde na inserção dos dados de vacinação para esse monitoramento e avaliação. Uma questão também que a gente sempre destaca é a falta de urgência com relação à vacinação. Então, o que a gente verifica? Às vezes, a adesão ao calendário de vacinação, ela acontece, mas ela acontece tardiamente. Então, existem algumas vacinas que são recomendadas para crianças menores de um ano. Às vezes, a família já vai buscar a vacina a criança já está com mais de um ano de idade. Esse atraso oferece um grande risco para essa criança, porque ela fica exposta no ambiente a gente que pode causar uma doença muito grave. Então, isso também impacta muito na nossa cobertura vacinal quando a gente faz análise de coberturas de menores de um ano. Se uma criança tem mais de um ano e não tomou vacina, isso impacta muito, por mais que ela depois seja resgatada. O que a gente também precisa fazer é isso, é dar a vacina no momento correto, de acordo com a orientação do calendário de vacinação, de acordo com a faixa etária de cada criança. Uma outra questão também que interfere é relacionada ao acesso aos serviços de vacinação. Então, como uma das questões que aparecem na queda das coberturas vacinais é a falta de tempo das famílias em levar os seus filhos para se vacinar, então, existe uma política nacional hoje de ampliação de horário de funcionamento de unidades de saúde com oferta de serviços de vacinação. Então, isso é muito benéfico. Se a gente consegue, então, flexibilizar o horário de atendimento das salas de vacina, você, então, consegue ofertar para o trabalhador, para aquela pessoa que no seu horário de expediente ainda não consegue ir até o serviço de saúde, ofertar o imuno biológico num horário, por exemplo, noturno, no final de semana, quando, então, ele pode acessar um serviço de saúde. E aí, tudo isso, então, como eu falei, a gente atribui que seja multifatorial a queda das coberturas vacinais, e a gente sempre destaca que a ação de vacinação é uma competência da esfera municipal. Quem executa a ação de vacinação é a esfera municipal. E, para isso, a gente precisa, então, que toda a equipe de saúde, gestores, população, estejam favoráveis às ações de vacinação, que realmente abracem a causa para que a gente garanta, então, boa cobertura vacinal e também que ela seja homogênea. E aí, essa ação de vacinação executada pelo município, ela inclui a vacinação de rotina e inclui também as estratégias especiais, como as campanhas, as vacinações de bloqueio. Então, baseado em tudo isso, na queda das coberturas vacinais, a gente sempre pensa o que fazer mais para a gente garantir a adesão da população às ações de vacinação, tendo em vista que envolve aquilo que foi falado no início, envolve a imunidade coletiva. Então, quando eu escolho não me vacinar ou não vacinar o meu filho, eu não só afeto a mim mesmo e a minha família, eu afeto todas as pessoas que estão ao meu redor, porque existem pessoas no nosso meio que, por questão de contraindicação ou por faixa etária, podem não receber alguma vacina. E daí a importância de todos que podem receber a vacina e estarem vacinados, para eu, então, garantir a imunidade coletiva e evitar, então, a disseminação das doenças. Então, baseado nisso, como mais uma ação para melhorarmos as coberturas vacinais, tendo em vista a queda das coberturas vacinais, principalmente nos últimos três anos, foi, então, elaborado um projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa e, aí, então, foi publicada a Lei Estadual nº 10.913, de 2018, que estabelece, então, a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação no ato da matrícula em escolas da rede pública ou privada. Essa lei, ela é respaldada no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que, no Estatuto da Criança e Adolescente, no capítulo 1, artigo 7, diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. Então, ou seja, é um direito da criança e do adolescente, ele ter saúde. E a vacinação, nada mais é do que você dar saúde para essa criança e adolescente. Então, é uma forma de proteção que nós estamos fazendo com esse adolescente, com esse jovem, através da vacina. E essa lei, né, que foi publicada em novembro de 2018, fala, então, que, né, que é obrigatório em todo o território estadual a apresentação do cartão de vacinação no ato da matrícula dos alunos de até 18 anos de idade. Então, ou seja, todo aluno, né, de escola pública ou privada, né, que tem até 18 anos, no ato da sua matrícula, tem que apresentar, então, como um documento, junto com os demais documentos exigidos pela escola, a apresentação, então, do cartão de vacinação. Então, isso passa a ser obrigado. E aí, quem é que faz, então, a solicitação desse cartão? Todas as escolas de educação infantil. Então, com relação à lei estadual, quem é que vai solicitar, então, os documentos no ato da matrícula? Todas as escolas de educação infantil, fundamental em ensino médio da rede pública ou privada. O cartão de vacinação a ser apresentado, ele deverá estar atualizado, né, contendo os atestados de todas as vacinas obrigatórias. Então, ou seja, é aquele registro que existe no cartão de vacina, que é o nome da unidade de saúde que fez a vacina, a data da vacinação, o lote, o vacinador. Então, essas informações são fundamentais, né, para estar, então, atestado no cartão de vacina as vacinas obrigatórias, conforme as normas do Ministério da Saúde e do Secretarista do Aude Saúde. Então, as vacinas obrigatórias são aquelas, né, indicadas pelas autoridades, né, de saúde, que no caso é o Ministério da Saúde e a Secretarista do Aude Saúde. Então, são as vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Ainda sobre a lei estadual, né, fala também o seguinte, que a ausência do registro de vacinação, ele só será aceito mediante laudo médico que ateste a contraindicação explícita da sua aplicação. Então, ou seja, todos os alunos menores de 18 anos precisam ter no seu cartão de vacina todas as vacinas obrigatórias e que só será isento da apresentação do atestado de vacinação àquele aluno que tem alguma contraindicação explícita de determinada vacina. Então, às vezes, ele pode ter uma contraindicação para a vacina febre amarela, mas para as outras ele não tem. Então, ele vai apresentar, se ele não tem no cartão dele a vacina febre amarela, por exemplo, ele vai apresentar um laudo médico dizendo da contraindicação para ele não ter aquela vacina no seu cartão de vacinação. Outra questão também importante é que a matrícula, ela poderá ser realizada sem a apresentação da carteira de vacinação, mas a situação ela deve ser regularizada pelo responsável no prazo máximo de 30 dias sob pena de comunicação imediata ao Conselho Tutelar para adoção das ações cabíveis. Então, assim, a gente não pode colocar como uma condição para a matrícula a apresentação da cópia do cartão de vacina ou do próprio cartão. Por quê? Porque isso seria inconstitucional. Então, a família tem um prazo de 30 dias para apresentar para a escola e caso a família não apresente a cópia desse cartão de vacina ou uma declaração de que a situação vacinal está atualizada, aí a escola aciona o Conselho Tutelar se não for respeitado o prazo de 30 dias para essa família apresentar, então, a cópia do cartão de vacina atualizado. Isso é o que a lei então fala. Então, a lei fala que é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação no ato da matrícula nas escolas públicas e privadas. Então, a lei é bastante genérica. E aí, a gente precisa o quê? De instrumentos que regulamentem a lei. Então, a gente tem três situações com relação à área de educação. A gente tem as escolas públicas da rede estadual de ensino, nós temos as escolas privadas e as escolas públicas da rede municipal de ensino. Então, para cada uma dessas escolas, a gente tem uma regulamentação própria. Então, por exemplo, para as escolas da rede pública estadual de ensino, existe uma portaria conjunta entre SEDU, que é a Secretaria Estadual de Educação, e CESA, Secretaria Estadual de Saúde, que regulamenta como é o procedimento de gestão e controle desses cartões de vacinação que são apresentados no ato da matrícula e rematrícula. Com relação à rede privada, quem faz esse controle é o Sindicato das Escolas Particulares, que é o SINEP, juntamente ao Ministério Público Estadual. E com relação às escolas públicas da rede municipal de ensino, a regulamentação se dará através de portarias secretarias municipais entre secretarias municipais de educação e de saúde. Então, eu vou falar sobre cada uma dessas situações, para vocês conhecerem um pouco o que a legislação fala sobre os procedimentos de gestão e controle do cartão de vacinação. Porque, como eu falei no início, essa lei, ela não pode ser transformada simplesmente num ato burocrático. O objetivo aqui não é simplesmente a família apresentar mais um documento para a escola no ato da matrícula e rematrícula. E sim, apresentar a situação vacinal atualizada. E naquelas situações onde nós encontrarmos, onde a escola encontrar situações de atraso vacinal, cobrar da família que busque a regularização da situação vacinal. Então, primeiramente, a gente vai falar da regulamentação das escolas públicas da rede estadual de ensino. E aí, para a regulamentação então, na rede estadual, foi elaborada uma portaria conjunta CEDU e CESA, que é a número 004R de 9 de abril de 2019. E aí, então, essa portaria, ela estabelece os procedimentos de gestão e controle do cartão de vacinação a ser apresentado às escolas públicas estaduais, como um documento obrigatório para compor o prontuário escolar dos alunos. Então, a portaria conjunta, ela, né, conforme a lei, ela coloca como obrigatória a apresentação do cartão de vacinação para fins de matrícula e rematrícula dos estudantes de até 18 anos de idade nas unidades escolares. Então, ou seja, na rede estadual de ensino, qual é o procedimento? A família, juntamente com os demais documentos que a escola cobra, vai apresentar uma cópia simples do cartão de vacina. E aí, então, o que a escola vai fazer? Se for relacionada a pré-matrícula e transferência interna, a cópia do cartão será exigida no ato da confirmação da matrícula. Se for na rematrícula, a cópia do cartão será exigida no início de cada ano letivo. Então, a família, ela vai apresentar para a escola estadual pública a cópia simples do cartão de vacina da criança ou adolescente. No caso da família não apresentar a cópia do cartão de vacina, isso também, como eu falei no início, não poderá impedir a matrícula e rematrícula do aluno. Mas os seus pais ou responsáveis deverão regularizar a situação no prazo máximo de 30 dias após o início do ano letivo sob pena da escola fazer comunicação ao conselho tutelar da família não ter apresentado a situação vacinal atualizada daquela criança ou adolescente. Conforme também a lei estadual é dispensado da apresentação da cópia do cartão de vacinação àquele aluno que apresentar atestado médico contendo contraindicação explícita da aplicação da vacina. E aí, então, a escola, a partir do momento que ela recebe as cópias dos cartões de vacina, o que a unidade escolar vai fazer? Ela vai organizar essas cópias do cartão dos alunos uma lista nominal em ordem alfabética por série turma e turno e remeterá à unidade de saúde de referência via ofício. Então, com relação ao procedimento da escola pública da rede estadual de ensino, essa questão da regulamentação é algo interno entre educação e saúde. Não envolve diretamente os pais e responsáveis. Então, como vocês estão vendo aqui, os pais simplesmente eles entregam a cópia do cartão de vacina no ato da matrícula e rematrícula e a escola coleta essas cópias de cartões, coloca numa pasta, conforme está dito nesse parágrafo aqui, organizando início nominal e entrega essa pasta na unidade de saúde de referência daquela escola. Então, essa unidade de saúde de referência de cada escola da rede pública estadual de ensino, nós fizemos uma pactuação via COSEMES aqui do Estado do Espírito Santo para dividir bem porque em determinado território de determinada unidade de saúde, a gente poderia ter mais escolas estaduais do que em outro território. Então, foi dividido de forma a gente pulverizar ao máximo a distribuição desses cartões de vacinas dentro do território do município para diversas unidades de saúde. Aqui está o modelo de requisição de análise dos cartões de vacinação. Ou seja, a escola da rede estadual de ensino coletou as cópias dos cartões de vacina, ela vai organizar isso, como eu falei, por série, turma, turno, aí vai ter o registro do aluno, o nome do aluno e a data de nascimento. E esse documento aqui, juntamente com as cópias dos cartões de vacina, será entregue pela unidade escolar a unidade de saúde de referência que vai ficar responsável por, então, dar devolutiva para a escola da situação vacinal daqueles alunos daquela escola da rede pública estadual de ensino. Sobre aquela questão que eu falei das unidades básicas de saúde de referência para cada escola, existe, então, a relação no site da SEDU, onde, então, cada unidade escolar estadual, tem uma unidade de saúde de referência que vai avaliar o cartão de vacinação dos seus alunos no ato da matrícula e rematrícula. Então, essa lista vocês encontram no site da SEDU. Com relação à primeira remessa de cópias dos cartões de vacinação às unidades de saúde, ela ocorrerá no máximo em 45 dias após o início do ano letivo. E aí, lembrando que, como a nossa lei, ela foi publicada em novembro de 2018 e a regulamentação da rede estadual de ensino através da portaria SEDU e CESA, ela foi publicada no dia 9 de abril de 2019 e já o ano letivo já tinha iniciado, então, a SEDU orientou as escolas estaduais a fazerem essa ação, mesmo que tenha iniciado o ano letivo como uma exceção para este ano de 2019. Mas aí, no ano de 2020, isso já vai estar regularizado conforme o calendário escolar. E aí, então, a partir de 2020, no máximo em 45 dias após o início do ano letivo, a unidade escolar vai enviar as cópias do cartão de vacina para a unidade de saúde de referência para avaliação da situação vacinal dos alunos. Depois disso, as unidades de saúde vão emitir a declaração em até 60 dias após o recebimento das cópias dos cartões, atestando que a criança ou adolescente está com o seu esquema vacinal atualizado conforme recomendação do PNI e da CESA ou indicando a necessidade de complementação para que os pais ou responsáveis tomem as devidas providências. Então, aqui está a grande questão que eu falei que é uma questão mais interna entre educação e saúde. Então, ou seja, só comparecerão às unidades de saúde aqueles pais ou responsáveis que os filhos estiverem com a sua situação vacinal em atraso. Porque aqueles que estiverem com a vacinação em dia, a partir dessa devolutiva da unidade de saúde para a unidade escolar que está tudo ok com o cartão de vacina daquele aluno, não vai precisar ir até a unidade de saúde para regularizar a situação porque a vacinação está em dia. só vão comparecer às unidades de saúde aqueles alunos onde, então, a unidade de saúde orientou a unidade escolar que a caderneta de vacinação está faltando alguma vacina e precisa, então, de complementação. Então, aí sim, só comparecerão à unidade de saúde crianças e adolescentes em situação de atraso vacinal. Aqui está, então, o modelo da declaração, né, é o anexo 2 da portaria conjunta CEDU e CESA, que o nome, então, dessa declaração é declaração da caderneta de vacinação atualizada. O que é que essa declaração que vai ser emitida pela unidade de saúde, né, tem que constar? Então, considerando a lei estadual número 10.903 de 2018, declara que o aluno, cita o nome do aluno, data de nascimento, cita a data de nascimento, está com a caderneta de vacinação atualizada, conforme indicações do calendário do Programa Nacional de Imunizações, exceto para a vacina, aí só vai usar esse campo se tiver alguma vacina que aquela criança ou adolescente tem um atestado médico de contraindicação ou porque aquele pai ou responsável não vacinou o seu filho. E aí, essa informação, ela é importantíssima para a escola fazer, então, a comunicação para os pais ou responsáveis para levarem os seus filhos até a unidade de saúde e regularizar a situação vacinal, atualizar a caderneta de vacinação. E uma informação muito importante também para a unidade escolar, o nome do serviço de vacinação responsável pela avaliação da caderneta. E aí, uma informação muito importante, pode ser serviço de vacinação público ou privado, desde que sejam serviços que entendam da avaliação da caderneta de vacinação. Então, como eu falei também lá no início, a regulamentação dessa lei, ela é importantíssima para não ser meramente um ato burocrático de cobrar a cópia do cartão de vacina. Porque, por exemplo, se a escola cobrar a cópia do cartão de vacina sem essa análise da equipe de saúde, a equipe da educação não vai saber dizer se aquele aluno está com a situação vacinal atualizada ou não. Então, por isso, essa regulamentação é importantíssima para a gente realmente garantir a atualização da situação vacinal de toda criança e adolescente matriculada no Estado do Espírito Santo. Depois disso, no modelo da declaração, coloca-se a data e a assinatura e carimbo do profissional do serviço de vacinação responsável por aquela avaliação da situação vacinal. Então, isso a gente encerra a parte relacionada à declaração e aí, então, qual é o próximo procedimento nas escolas da rede estadual de ensino. A partir do momento, então, que a escola recebeu a informação da unidade de saúde sobre a situação vacinal dos seus alunos, cabe, então, a ela, a unidade escolar, informar por escrita aos pais ou responsáveis legais a condição dos alunos com esquemas vacinais incompletos para que, então, eles providenciem a complementação das vacinas necessárias. A direção da unidade escolar, ela deverá solicitar aos pais ou responsáveis a assinatura de ciência da condição apresentada contendo data e horário, cabendo, então, arquivar este comprovante na própria unidade escolar para o caso de posterior conferência. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai para o prontuário de cada aluno e aí, essas informações sobre se a situação vacinal dele está regular ou não, tudo vai ser arquivado no prontuário escolar junto com seus documentos. E compete também à direção da unidade escolar a efetiva comunicação aos pais e responsáveis pelos estudantes de até 18 anos acerca da obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação e orientá-los no que couber. Então, ou seja, esse procedimento, depois que a unidade de saúde devolveu para a escola as declarações com a situação vacinal de cada aluno, cabe, então, à unidade escolar fazer a comunicação aos pais e garantir, então, que eles, nesse prazo de 30 dias, eles vão até a unidade de saúde e regularizem a situação vacinal dos seus filhos. e aí, a questão toda aqui é de orientação, isso que a gente também tem que trabalhar muito, é informar a família que as vacinas são obrigatórias, que é importante, a questão da imunidade coletiva, porque, numa situação mais drástica, aí é necessário, então, fazer o acionamento do conselho tutelar para as providências cabíveis. Então, isso é relacionado à regulamentação das escolas públicas da rede estadual de ensino. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a regulamentação das escolas privadas, né, então, com relação às escolas privadas, né, a lei também se aplica a essas escolas, né, mas, para isso, nós temos um termo de compromisso de ajustamento de conduta, né, um TAC entre o Ministério Público Estadual e o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, que é o SINEP. Então, o que que esse termo de compromisso, ele fala, sobre a regulamentação, então, da lei. Fala que as escolas da rede privada que ofertem educação infantil, fundamental, médio, ensino profissionalizante, ensino superior de todo o Espírito Santo, deverão exigir no ato da matrícula e rematrícula para alunos de até 18 anos de idade, além dos demais documentos, né, solicitados pela instituição, também a declaração de caderneta de vacinação atualizada, conforme o modelo do anexo 2 da portaria conjunta SEDU e CESA. Então, é aquele mesmo modelo que serve para as escolas da rede pública estadual de ensino. Aqui, então, está o modelo, ó, idêntico, né, e aí, levando em consideração as suas particularidades, né, como eu falei. E aí, então, o que mais acontece de acordo com esse termo de compromisso, né, a apresentação, então, da declaração da caderneta de vacinação atualizada, ela deverá ocorrer até o dia 15 de março do respectivo ano letivo. Então, com relação às escolas privadas, existe uma diferença de data. Então, a gente viu que nas escolas da rede pública estadual de ensino, né, a partir do início do ano letivo, a escola tem 45 dias para entregar as cópias dos cartões de vacinas na unidade de referência, e a unidade de saúde tem 60 dias para devolver para a escola quais alunos estão em dia e quais estão em atraso. E só vai comparecer à unidade de saúde os que estão em atraso. Já com relação às escolas privadas, aqui não tem esse movimento interno. Aqui, todos os pais e responsáveis deverão ir até a unidade de saúde, até o serviço de vacinação, né, seja público ou privado, e pegar uma declaração de que a situação vacinal do seu filho está em dia. E aí, então, no ato de matrícula e rematrícula, todo pai é o responsável deverá apresentar para a escola privada essa declaração de que a situação vacinal está atualizada. Sendo que a não apresentação da declaração de caderneta de vacinação atualizada, ela não impedirá a matrícula e rematrícula da criança e adolescente de até 18 anos. Porém, em caso de descumprimento, a direção da respectiva unidade escolar vai comunicar imediatamente ao conselho tutelar de seu respectivo município com cópia para o Ministério Público do Estado do Espírito Santo para adoção das ações cabíveis. A cópia da declaração de caderneta de vacinação atualizada, então, comporá a pasta do aluno na unidade escolar. Então, ou seja, na rede privada, todos os alunos deverão ter essa declaração emitida pelos serviços de vacinação para apresentar, então, até o dia 15 de março do respectivo ano letivo. Nos casos de matrícula e rematrícula após o início do ano letivo, a apresentação da declaração da caderneta de vacinação atualizada, ela deverá ocorrer no prazo máximo de 60 dias após a efetivação da matrícula e rematrícula. O SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, ele obriga-se a promover a efetiva comunicação a todos os diretores das unidades escolares da rede privada sindicalizada, acerca da obrigatoriedade de apresentação da declaração da caderneta de vacinação atualizada e também dos procedimentos descritos nesse termo de compromisso com o Ministério Público Estadual, orientando essas unidades escolares no que couber. E aí existe também a questão da fiscalização. Então, a fiscalização com relação ao cumprimento do termo, esse TAC do Ministério Público Estadual, ficará a cargo do próprio Ministério Público Estadual, que poderá requisitar cópia da declaração da situação da vacinação atualizada arquivada na parte do aluno, bem como lançar mão de todos os meios administrativos e jurídicos admissíveis, sem prejuízo da atuação de outros órgãos competentes para tanto. Então, ou seja, mediante alguma situação que o Ministério Público Estadual precise fiscalizar o cumprimento do termo de compromisso, ele pode, então, solicitar a cópia da declaração da caneta de vacinação atualizada que fica arquivada no prontuário do aluno. Caso tenha descumprimento das obrigações assumidas nesse termo, o SINEP, ele fica sujeito a multa diária de R$ 100,00 que será destinado ao Fundo Estadual de Saúde sem prejuízo das ações que eventualmente venham a ser propostas e de execução específica das obrigações assumidas, bem como de outras hipóteses de responsabilização legal pertinentes. Então, ou seja, se a escola privada não cumprir esse acordo que existe no termo de compromisso, o SINEP ele fica sujeito então a ser multado, sendo que é uma multa diária no valor de R$ 100,00. Então, assim, é uma questão que precisa realmente ser entendida e cumprida pelas escolas privadas para que a gente chegue no objetivo que é proteção da população para que não precise ser lançada mão dessas questões jurídicas e o nosso intuito é sempre mostrar a importância da vacina e promover a proteção da população de maneira que as pessoas entendam a importância daquilo que está acontecendo da iniciativa delas em se vacinar. Então, isso é relacionado às escolas privadas então assim, vocês conseguem perceber a diferença que existe entre o procedimento da escola pública da rede estadual de ensino com relação à escola privada. Então, com relação à escola privada todos os pais e responsáveis terão que pegar uma declaração num serviço de vacinação anualmente para apresentar no ato da matrícula e rematrícula dos seus filhos nessas escolas particulares. E aí, finalmente a gente chega à regulamentação das escolas públicas da rede municipal de ensino. Então, aí com relação às escolas da rede municipal de ensino cada município é responsável pela regulamentação dos procedimentos de gestão e controle do cartão de vacinação a ser apresentada às unidades escolares da rede municipal de ensino. Então, ou seja, nós já tivemos uma reunião do COSEMES onde esteve presente o Ministério Público Estadual e foi, então, orientado pela promotora que cada município faça a sua portaria conjunta entre Secretaria Municipal de Saúde e Educação para regulamentar o procedimento e gestão do controle do cartão de vacinação nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Então, como exemplo aqui, eu vou citar, a gente tem um município que é um município de Vitória que já regulamentou através da portaria conjunta número 1 de 2019 que envolve, então, a Secretaria Municipal de Saúde e de Educação do município. E aí, então, agora é um processo de regulamentação de cada município para que a gente também tenha os procedimentos a serem adotados na rede pública municipal de ensino de cada município do estado do Espírito Santo. O procedimento da rede municipal de ensino do município de Vitória, ele é igual o procedimento das escolas privadas, que é, então, cada pai ou responsável vai até a unidade de saúde anualmente, pega uma declaração da situação vacinal atualizada do seu filho e no ato da matrícula e rematrícula ele apresenta essa declaração à unidade escolar. Então, o que diferencia desses procedimentos é a escola da rede estadual de ensino que tem esse procedimento que ele é mais interno. Já as escolas privadas e as escolas públicas da rede municipal de ensino e aqui da rede municipal eu estou citando o município de Vitória que até o momento é o único que regulamentou, então, o procedimento é igual. O trabalho é feito através da declaração da situação vacinal atualizada que, aí, então, os pais já apresentam no ato da matrícula e rematrícula esse documento, né, para compor o prontuário do aluno. E, aí, então, é isso que eu queria falar para vocês sobre a regulamentação da lei. Então, isso é importantíssimo para que nós consigamos alcançar, né, o objetivo que é melhorar as coberturas vacinais, né, como eu falei no início, a gente está vivendo uma queda das coberturas vacinais nos últimos três anos, mas no ano de 2018, com todo o movimento relacionado ao tema imunização, a gente teve melhoria aqui, pelo menos aqui no Estado Espírito Santo, para todas as vacinas do calendário da criança, mas nós ainda não atingimos os patamares desejáveis. Então, precisamos ainda trabalhar bastante no ano de 2019 para conseguirmos reverter a situação, principalmente considerando que nós estamos, né, tendo surtos, por exemplo, do sarampo, né, que era uma doença eliminada no país, que, né, foi reintroduzido no território nacional. Então, isso demonstra o quanto que nós precisamos trabalhar para a gente conseguir, então, controlar e eliminar e até mesmo erradicar as doenças. E aí, algumas recomendações importantes, então, para a operacionalização da lei estadual, porque, assim, a gente tem uma lei importantíssima para garantir, né, a proteção das nossas crianças e adolescentes, claro, sempre respeitando o Estatuto da Criança e Adolescente, onde fala que é direito da criança, né, a vida e a saúde, e aí, a vacina é fundamental disso, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente fala das vacinas obrigatórias para a criança e o adolescente, então, essa lei estadual, ela, nada mais faz do que resguardar o que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente. E para a gente conseguir, então, operacionalizar isso, nós precisamos, né, lançar mão de algumas estratégias para facilitar o acesso da população ao serviço de vacinação. Então, com relação às salas de vacinas ativas, aqui no Estado do Espírito Santo, são 493, né, salas de vacina ativas em todo o território capixaba. então, temos uma recomendação importante que é estabelecer unidades de saúde de referência com serviços de vacinação com horários flexíveis de atendimento de acordo com a necessidade do perfil da população do território. Então, aquela questão que a gente discutiu de melhorar o acesso das pessoas que trabalham que não têm a oportunidade às vezes de buscar a unidade de saúde no horário de expediente. também tem uma outra questão importantíssima, que algumas unidades escolares trabalham com o programa de saúde na escola, então, o PSE é um grande parceiro também que podemos estar trabalhando junto nessas ações, então, a parceria do PSE com as equipes do serviço de vacinação através de uma parceria para a emissão da declaração da caneta de vacinação atualizada, então, aquelas unidades escolares que têm esse programa é importante fazer esse trabalho conjunto com os serviços de vacinação. Também, uma outra questão importantíssima, neste ano, nós teremos a campanha de multivacinação e essa campanha de multivacinação ela nada mais é do que a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. Ela vai ser no período de 5 a 23 de agosto, então, é uma grande oportunidade para os serviços já emitirem a declaração da caderneta de vacinação atualizada, tendo em vista que muitos alunos vão procurar os serviços de vacinação nesse período da campanha de multivacinação, então, é uma oportunidade, ou seja, para depois, no momento da matrícula e rematrícula, a gente evitar o retrabalho, já que a gente vai ter uma campanha de multivacinação, já podemos aproveitar a oportunidade e ofertar, então, a emissão da declaração da caderneta de vacinação atualizada, porque no segundo semestre já começam os procedimentos de matrícula e rematrícula das escolas públicas e privadas, então, uma grande oportunidade. Outra questão também muito importante é relacionada ao sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações, né, aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos 92% das salas de vacinas utilizando a ferramenta CPNI, né, que é o sistema nominal, hoje é o sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde, então, esse sistema sendo nominal, ele é importantíssimo porque nós conseguimos, então, resgatar o histórico de vacinação das crianças e adolescentes, sendo que aqui no Estado nós temos tanto o CPNI Web quanto o CPNI Desktop, e aí o que a gente gostaria de destacar? As vantagens do CPNI em ambiente Web, porque quando ele é em ambiente Web, nós temos maior agilidade na inserção dos dados, pois vincula, né, aquele usuário ao cartão nacional do SUS, então, se é um usuário que está entrando no serviço pela primeira vez, eu não preciso fazer todo o cadastro, pelo número do cartão do SUS, ele já puxa os dados desse usuário, faz uma consulta universal ao histórico de vacinação, então, independente da pessoa ter tomado a vacina num Estado, né, um outro Estado, a gente consegue visualizar o histórico de vacinação dessa pessoa, temos a informação em tempo real, e também elimina a perda da base de dados, que no desktop, por ser em ambiente offline, e de precisar de fazer a transmissão do arquivo mensal, eu posso ter alguma intercorrência e perder os meus dados, então, essa é uma grande, assim, ferramenta que nós temos a nosso favor, né, principalmente o CPNI Web, então, como recomendação também, é importante ampliar e melhorar a conectividade da internet nas salas de vacina, né, com boa qualidade e estabilidade, porque não adianta também eu ter internet de qualidade ruim, e aí, ao invés de eu melhorar o meu processo de trabalho, eu posso até comprometer, porque se o sistema não roda, né, ele é ambiente online, eu preciso ter boa internet para achar o usuário, para cadastrar a vacina que eu estou aplicando, então, isso também facilita muito a nossa operacionalização da lei por resgatar o histórico de vacinação de crianças e adolescentes, aí facilita muito esse nosso acesso à informação. E aí, é isso que eu queria falar com vocês, explicar um pouquinho sobre essa lei, era uma dúvida frequente, né, dos serviços de vacinação, e com relação aos documentos, tanto a lei estadual quanto a portaria conjunta Sedu e CESA, né, sobre a rede estadual de ensino pública, o TAC, da rede privada, nós já socializamos com os municípios essa informação, e nós também estamos sempre à disposição para alguma dúvida, para alguma sugestão que vocês queiram dar. E aí, a gente deseja bastante sucesso nessa ação, porque a gente entende que tudo que vem para a melhoria da cobertura vacinal da nossa população, que realmente o foco é a proteção, né, das pessoas, a gente considera muito bem-vindo, e vamos trabalhar para que a gente realmente consiga chegar a coberturas altas e homogêneas aqui no Estado Espírito Santo. e aí, E aí